O que vamos fazer neste vídeo é praticar a adição de números com vários algarismos em que o objetivo não é apenas obter a resposta, mas entender o motivo pelo qual o método que usamos funciona realmente. Então, vamos adicionar 40.762 a 30.473. E, claro, podem fazer pausa no vídeo e tentar resolver por vocês, mas até vos fará bem assistirem à resolução. Uma vez que o objetivo é exatamente compreender como é que as coisas acontecem. Então, o que vou fazer? Primeiro, vou pensar nisto em termos de valor posicional, ou seja, a casa de cada algarismo. Vou começar por escrever os valores posicionais. Então, as casas destes números que vamos adicionar vão das unidades até às dezenas de milhar. Então, vamos ver. Temos a casa das dezenas de milhar. Dezenas de milhar. Temos a casa das unidades de milhar. Ambas pertencem à classe dos milhares. Classe dos milhares. E aqui ainda existe a casa das centenas de milhar. Mas como ambos os números que vão ser adicionados não têm algarismo nessa casa, pode omitir-se. Depois, temos a casa das centenas, centenas, a casa das dezenas, dezenas e, por fim, a casa das unidades. Aqui, a classe E, a classe das unidades. Classe das unidades. E agora, deixem-me fazer uma tabela. Aqui, vou expressar estes dois números em termos de dezenas de milhar, milhares, centenas, dezenas e unidades. Também se pode abreviar todas estas palavras para D, U, C, D, I, U. E aqui ao lado, ao mesmo tempo, vou fazer a adição através do método padrão, por assim dizer. Através do algoritmo da adição. Algoritmo é apenas uma palavra extravagante para indicar um procedimento, uma sequência de operações. Resumidamente, é a forma de fazer algo. Mas primeiro, vamos representar estes números de acordo com as classes e ordens respectivas. Aqui tenho quatro dezenas de milhar. Uma, duas, três, quatro. Aqui tenho três dezenas de milhar. Uma, duas, três. Vou adicionar estas duas quantidades um pouco mais à frente. Em ambos os números tenho zero milhares, por isso não tenho nada nesta coluna, por agora. Aqui tenho sete centenas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui tenho quatro centenas. Uma, duas, três, quatro. E agora passamos para a casa das dezenas. Aqui tenho seis dezenas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aqui tenho sete dezenas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E por último, mas não menos importante, aqui tenho duas unidades. Uma, duas. E aqui tenho três unidades. Uma, duas, três. Vamos agora reescrever este número aqui ao lado, a partir do que fizemos. Este é quatro dezenas de milhar, por isso corresponde a quarenta mil. Tenho zero milhares, assim. Tenho sete centenas. Sete centenas. Seis dezenas. Seis dezenas. E tenho duas unidades. No fundo, estou apenas a reescrever o número. Então, aqui está. Isto e isto são apenas diferentes formas de representar o mesmo número. Neste outro número aqui em baixo, tenho três dezenas de milhar. Também tenho zero milhares. Quatro centenas, aqui. Tenho sete dezenas. Sete dezenas. E depois tenho três unidades. E agora vamos adicionar tudo. Vou adicioná-los aqui e também os vou adicionar aqui através deste método. Então, através do algoritmo da adição, começa-se pelo valor posicional mais baixo, ou seja, as unidades. Então, duas unidades mais três unidades é igual a cinco unidades. E da mesma forma, aqui deste lado, duas unidades mais três unidades é uma, duas, três, quatro, cinco unidades. Muito bem. Até agora, nada de extraordinário. Agora vamos até à casa das dezenas. Bem, na casa das dezenas, temos seis dezenas mais sete dezenas. E no método padrão, o que dizemos é são treze dezenas. Mas treze dezenas é a mesma coisa que três dezenas e uma centena, cem. Então, o que se faz é reagrupar. Ou seja, diríamos, isto é três dezenas e uma centena. Também há quem diga que se transporta o um de treze. Transporta-se uma centena. E diz-se seis mais sete é treze e vai um. E até parece que é magia. Mas tudo o que estamos a fazer é pegar em dez das treze dezenas e reagrupá-las como uma centena. Aqui deste lado será um pouco mais claro. Portanto, temos seis dezenas deste número e sete dezenas deste. Ao adicioná-las, obtemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze dezenas. Por isso, tudo o que estamos a fazer aqui é, reparem, isto é igual a cem. Então, vamos converter estas dez dezenas em uma centena. Assim, estamos apenas a converter dez dezenas em uma centena. E por isso, aqui no algoritmo, o que fazemos é escrever apenas um três no lugar das dezenas e acrescentamos mais um traço, ou um um, na casa das centenas. E depois, o que é que vamos ter no lugar das centenas agora? E, na verdade, deixem-me fazê-lo aqui deste lado, porque é um pouco mais interessante. Então, tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze centenas. Posso escrevê-las aqui embaixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Mas, à semelhança do que aconteceu com as dezenas, nós não temos um algarismo único para o número doze no nosso sistema de números tradicional. Então, o que posso fazer é pegar em dez destes e convertê-los em mil. Então, eu vou levar dez destes e acrescentar aqui mil. Agora, vamos fazer exatamente a mesma coisa aqui. Um mais sete mais quatro é doze. Então, isto escreve-se, como são doze centenas, é duas centenas mais dez centenas, que são mil. Por isso, trata-se de um reagrupamento novamente. Agora, no lugar dos milhares, um mais zero mais zero é um, um milhar. E também se vê isso aqui. Temos um milhar. Finalmente, no lugar das dezenas de milhar, quatro dezenas de milhar mais três dezenas de milhar é sete dezenas de milhar. Quatro dezenas de milhar mais três dezenas de milhar é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete dezenas de milhar. E assim, este número é 71.235. 71.235. Portanto, espero que agora tudo faça sentido. A forma como estas duas coisas se encaixam. Que o que está a acontecer aqui, não estamos a transportar números de alguma forma mágica ou a reagrupá-los magicamente. Estamos apenas a representar o mesmo número de maneiras diferentes.